Depois de muita reclamação de clientes, o Procon discute uma ação coletiva contra operadoras de internet móvel aqui na capital. Completar a ligação nem sempre é fácil. Esse número eu já estou tentando há um tempão já. Alô, alô. Caiu, caiu outra vez. E ainda tem a internet. Essa tem trazido dor de cabeça. Informações como velocidade contratada ou quantidade de dados consumidos nem sempre são passadas ao consumidor. É muito comum usar a internet no celular e de repente receber a mensagem da operadora informando que todo o plano já foi utilizado. E agora? Agora eu vou ficar sem internet até chegar em casa. Eu coloquei uma recarga de manhã. Aí quando foi à noite já tinha sido reduzido 80% de 100%. Mal tinha colocado a recarga. 90% do dia eu utilizo Wi-Fi em casa. Antes a mensagem explicava que ao chegar a 100% da franquia a velocidade era reduzida. Agora, quando consome todo o pacote de dados, a navegação é suspensa. Eu acho injusto você ter que pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Ou até mesmo três, né? O novo sistema é opção de cada operadora. É uma questão de prestação de serviço que a única obrigação que ela tem é de avisar com antecedência os seus consumidores quando vai fazer essas modificações na prestação do serviço. É claro que o servidor sempre vai ter opção do caso da empresa não estar prestando serviço adequado. Ela pode ter a portabilidade, ela pode pegar seu número e mudar para outra operadora. A avaliação das prestadoras de telefonia móvel é feita pela quantidade de reclamações no call center da Anatel. Nos resultados, a Vivo é campeã com a pior velocidade de banda larga móvel. A Claro é a que ainda tem o melhor serviço entre as quatro que operam no Amazonas. Tim e Oi aparecem no segundo e terceiro lugar, respectivamente. Mês passado, a insatisfação com o serviço provocou confusão no município de Apuí, no sul do Amazonas. Moradores atearam fogo em painéis de controle da Vivo. Doze mil linhas de celulares foram prejudicadas. Segundo o PROCON, a maioria das pessoas não formaliza a reclamação e o problema não é resolvido. Na delegacia do consumidor, as denúncias são pequenas. Uma reunião vai ser feita para discutir a criação de uma ação coletiva. Para que a gente possa rediscutir de novo essa defesa do consumidor, que é justamente essa manutenção da internet durante o dia todo, apenas a redução e não o rompimento total do fornecimento de internet. As operadoras estão obrigadas a manter um espaço na internet para o cliente. Nele, informações e comparações com outros planos devem ser atualizadas. Também é necessário um relatório detalhado do consumo de cada cliente. Atendimentos feitos pela central do consumidor via telefone devem ser gravados. Em caso de dúvidas, a Anatel disponibiliza o número 1331. Para denunciar ao PROCON, a ligação é de graça pelo 0800-092-0111. Em nota, a Vivo informou que o serviço em Apuí está sendo normalizado de forma gradativa. Os trabalhos também devem ser concluídos no dia 30 de março. Já para melhorar o serviço de internet móvel no Amazonas, a operadora disse que implantou nos dois últimos anos 123 torres e a tecnologia 4G em vários pontos do estado. Aulas de yoga começaram a ser bastante procuradas por gestantes. Aqui na capital, elas promovem interação entre grávidas e bebês durante a gestação e também ajudam as mamães a ter um parto bem tranquilo. A yoga é uma prática milenar que atua no nível físico, energético, mental, emocional e espiritual. Ajuda a restabelecer o equilíbrio interno e, por isso, é indicada para as gestantes. É um exercício para você tomar consciência do corpo, para você ter menos ansiedade, previne contra a depressão pós-parto, ajuda na amamentação, uma série de benefícios. As mães de primeira viagem têm optado por gestações e partos humanizados e aproveitam para realizarem atividades físicas de baixo impacto. É o caso da engenheira Thais Nara, que está com 38 semanas de gestação. Ela começou a frequentar as aulas no segundo trimestre da gravidez e já se sente preparada para receber o pequeno João Pedro. A yoga, para mim, tem sido essencial. Nós fazemos exercícios onde eu preparo tanto a minha respiração como o meu corpo para o momento do meu parto. Segundo a coordenadora do grupo, para cada etapa da gestação é adotado um tipo de atividade que vai interferir diretamente no conforto da mãe e do bebê. No primeiro trimestre, as mulheres costumam sentir muitas dores nas costas, umas relatam muitas dores de cabeça. Então, a gente trabalha mais essa consciência do corpo, delas começarem a entender que o corpo está mudando, que o corpo vai mudar. O segundo trimestre é um trimestre que você está se preparando para aguentar o terceiro, o finalzinho da gravidez. E o terceiro, o que acontece? A gente prepara mais para o parto. Com as técnicas de respiração e atenção à postura, o resultado é um útero mais relaxado e uma placenta mais oxigenada, o que previne a má posição do feto para o nascimento. Como é minha primeira gravidez, eu vim descobrir as mudanças do meu corpo e me sentir mais preparada. As aulas têm duração de uma hora, mas quem quiser pode permanecer mais 30 minutinhos em um bate-papo descontraído entre professora e gestantes. Um momento para tirar dúvidas e até mesmo compartilhar experiências desse momento tão especial. As aulas acontecem dias de terça e quinta a partir das 18 horas. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E aí O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui.